Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje a gente vai bater um papo com a Rovieira, que é corredora. Ela falou que não é corredora profissional, ela vai explicar por quê. Obrigado, Ro. Obrigada. Eu quero entender essa vida aí de corredora. Por que que não é profissional ainda? Por que que não é maratonista ainda? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rovieira, quer dizer, Rosângela, né? Mais conhecida como Rovieira. Fala aqui pra mim, conversa comigo. A Lola não vai te responder, ela não vai te responder, a Lola não responde. Mostra sua voz, Lola. Oi, tá vendo? Ela é tímida. Ela não vai te responder, eu vou te responder. Então, a minha história, vou contar um pouquinho da minha história na corrida pra vocês. Começou em 2018. Eu era sedentária de tudo, não praticava atividade física, nem conhecia a corrida. Admirava a maratona, São Silvestre, sabe onde eu estarei lá. E tive uma corrida do Hospital Pequeno Príncipe, em abril de 2018. Nossa, é bem recente, então. Isso era sedentária total? Total. Nunca tinha corrido. Ah, a gente corre normalzinho. Nem ia pra academia, nem nada. Rapaz, odiava academia. Sério, não gostava. Aí, me inscrevi nessa corrida. Eu vou me escrever. Cinco quilômetros. Riser e corte. Cinco quilômetros. Tá louca. É loucura, né? Não, sedentária é muito. Sedentária. Fui no dia da corrida, coloquei lá um tênis qualquer e fui pra corrida. Tá, mas era sedentária, mas sem cigarro, sem bebida. Sem cigarro, sem bebida. Nunca tive esse vício, graças a Deus. É, só não praticava. Mas bebia. Bebia? Bebia? O que é álcool. Não, não bebo nada de álcool. Nunca bebi. Nunca bebeu álcool. Tá, então. Nunca tomei um pó. Era uma sedentária saudável. É. Tá. Nessa, eu não praticava atividade física. Aí, fui pra corrida. Ah. Cheguei lá, vi aquela galera toda, aquela emoção. Eu acho que o bichinho da corrida ali me ficou, como diz o ditado, né? Fui pros cinco quilômetros. Corri os cinco quilômetros, minha gente. Não caminhei, não. Fiz em trinta e cinco minutos. Dali pra frente, eu me apaixonei pela corrida. No ano de 2018, participei mais de três corridas. E eu falo, assim, que a corrida, ela motiva a gente. Você olha pessoas, assim, de setenta anos, oitenta, não tem idade. Você tá ali pelo esporte, pelo prazer, que é muito gratificante você tá ali no meio daquela galera toda ali. Tá, mas essa virada de chave, você foi, você começou a correr, você correu cinco quilômetros, sentiu vitorial. Deve ter sido bom, né? Acho que essa sensação de eu, nossa, eu não acredito que eu consegui. Mas como é que terminou a correr? Terminou tranquilo ou terminou morrendo? Ah, a gente terminou morrendo sempre, né? E aí, você começou a levar isso a sério? Você resumiu. Ah, corri, 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 corri. Isso. Você foi pra academia? Você teve uma mudança de vida radical ou não? É isso que eu quero entender. Aí eu, nas provas, eu ia, não treinava. Ah, só ia correr no dia de correr? Ia correr. Aí eu pensei assim, não, eu preciso, né, ter um conhecimento a mais, eu preciso, acho que fortalecer pra ter uma corrida melhor. Aí resolvi ir pra academia. Aí fui, depois desisti de volta da academia. Aí depois de três meses já, em 2019, eu participei de uma corrida e essa corrida eu peguei um troféu. Aí que veio a mudança na minha vida. Cara, se eu peguei um troféu não treinando direito, então se eu treinar, a minha evolução vai ser maior. Entendi. Então, o que que eu fiz? Fui pra academia. O Fábio, fui pra academia do Fábio, que eles são meus amores. Já mudei da academia e sempre volto. Estou quase fazendo um desafio com o Fábio, de verdade. Porque assim, eu tô nessa vida de sedentar há muito tempo. Eu era o contrário, eu era bem atleta quando eu era jovem e aí fui ficando largado, largado. Cigarro, álcool, fui ficando todo errado. Todo errado. Todo errado. E aí, na pandemia engordei muito, engordei 20 quilos, agora dei uma emagrecida. Preciso muito ter uma mudança violenta. Vou levar você pro parque pra correr comigo no barriguinho. Combinado. 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 Os 500 metros que a gente vai correr, que é o que eu vou no máximo aguentar, vai ser bem divertido. Depois você vai ficar lá fazendo massagem cardíaca em mim. Não, vai dar, vai dar boa. Vou fazer um desafio com o Fábio pra ver se ele em 30 dias me transforma. O que que eu duvido? Eu vou às 6 da manhã pra fazer da vida dele um inferno. Eu acredito. Você consegue. Consigo. 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 Aí você vai ver como a galera me odeia. Se eu falei pra ele 6 horas da manhã, se eu chegar na tua academia 6 horas da manhã, nossa, ele vai me odiar porque eu vou reclamar de tudo. Eu sou rabugento. Eu já sou ranzinho, eu só não pareço. Mas todo mundo é. Sempre tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Tem. E aí, você começou a treinar. O que que você fazia antes? Como é que era teu cotidiano antes? Na verdade, eu trabalho à noite, né? Saí, eu trabalhei pra casa. Já trabalhava à noite. Já trabalhava à noite. Tá. Aí ia pra casa, não fazia nada, dormia, levantava, ia trabalhar. Essa é a minha vida. Tá. Se você trabalha à noite, você... Qual é o teu turno de trabalho, por exemplo? Eu entro às 22 e 8, até 6 e 3 da manhã. 22 e 8? Porra, é essa? 22 e 8? 8. Mas por que isso? É a norma, né? É a numerologia? É, pode ser. Você nunca perguntou? Não. Eu nunca tive a curiosidade. A primeira coisa, o seu horário é às 22 e 8. Eu falo, mas você é zoeira, né? Isso é piada. E aí, você saia e sai? Ia pra casa. Na que horas? Eu saio do trabalho às 6 e 3. Daí eu ia pra casa. Toda noite. Toda noite. Aí a minha escala é 6 por 2, trabalho 6 dias. Aí você dormia até o quê? Até que horas? É uma rotina já meio junkie, né? É. Eu dormia, acordava um pouquinho, depois dormia de novo, mas era pingadinho. Pingadinho durante o dia? Durante o dia, aham. Mas era meio sonolento. É, um negócio não muito agradável. Tá, largado. Pode vir feliz. Aí você, quando você teve essa mudança de chave, você teve que, porque vai treinar. Então você sai da, o que você faz? Você tá treinando de manhã? Foi assim, a primeira coisa que eu fui pra academia, fui procurar um educador na parte da corrida, porque você tem que ter alguém que te monte treino, te instrua, pra você evoluir na corrida, porque eu queria evoluir na corrida. Eu sou muito competitiva. Então, a partir daquele momento que eu ganhei o troféu, eu falei, cara, eu posso ir além. Então eu preciso ter alguém que me oriente pra que eu não venha me lesionar, né? Não venha me machucar. Porque se você tem uma lesão, você fica meses parado. Aí, procurei a ajuda de um profissional. Fui. Aí, a minha rotina é assim. De corrida, profissional de corrida. É, de corrida. Aí, na parte da musculação, tem o Fábio que misturou e a esposa dele. Aí, já fui procurar um nutricionista, né? Pra você ter uma alimentação mais regrada também. Não coisa mirabolante, que você pode comer saudável e comer comida de verdade. Ah, comida boa. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Eu sou apaixonada por hambúrguer. Aí sim. Aí sim. Então, eu tenho vontade de comer, eu como. Não deixo de comer. Mas tudo tem um equilíbrio, né? Eu vou comer hambúrguer, eu tenho um equilíbrio no dia seguinte. E daí, assim, eu saio do meu trabalho. Vou direto pro Barigui. Correr. Correr. Fazer meu treino. Tem dia que eu corro 5, tem dia que eu corro 10, treino de subida. Saio do Barigui, vou direto pra academia. As pessoas que lutem comigo lá pro suar, porque eu vou direto pra academia. Saio da academia, vou pra casa, dei acesso às minhas redes sociais, respondo às pessoas que fazem pergunta, que estão sempre me motivando também. E você, pelo que eu entendi, motiva um monte de gente pelas redes sociais. Eu falo assim, a gente tem que mostrar que é verdade. Não adianta eu ir lá, falar isso, falar aquilo. Não. Ser a Rosângela do dia a dia. Entendi. Então, se eu quebro num treino, eu falo, se eu me emociono, eu também falo, porque eu sou muito emotiva. E o que a gente pode ajudar as pessoas, a gente tá sempre ajudando. Eu acho que é a parte melhor que tem. Você faz a jornada de trabalho a noite inteira, vai de manhã correr e na cola já vai pra academia. Pra academia. Daí vou pra casa. Aí você chega em casa o quê? Hora do almoço? Faz ao menos umas 10 e meia, por aí. Faz almoço. Toma aquele banho, o almoço. Daí vou responder todo mundo ali. Ali por duas e meia eu vou dormir até oito e meia. Que rotina louca, né? Mas é gratificante. Você, quando tem prazer no que você faz, não tem preço. Sim. Tá, mas aí, beleza. Você começou a pegar gosto, ganhou troféu. E aí, como é que foi daí por diante? Daí eu fui evoluindo, né? Na corrida. Primeira vez eu lembro que você ganha troféu na faixa etária. Que é na tua idade. Você que tem o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Que ali são as pessoas que se dedicam mais. Que estão ali pra ter, né? Um pódio mais vitorioso, digamos assim. Eu acho que independente do lugar, você chegando, você já é vitorioso. Sim, sim. É só o fato de você chegar. Chegar ali com essa coragem de correr, de fazer isso. De fazer, de você terminar uma prova. É muito importante. Sabe o que eu vejo de lance de corrida? Agora já vai começar a baixaria. Dá um desânimo. Porque você chega lá, porque você não tá competindo com mais cinco, seis. Você tá competindo com mil. Mas não, não. Cara, isso deu uma mão abaixa, autoestima. Você faz muita gente pra ganhar aqui. Claro que não. Eu acho que você tá competindo com você mesmo. É, boa resposta. Nossa, tá vendo como eu sou? Me quebrou agora. Me quebrou. Porque você tá superando os teus limites. Você é capaz de ir além daquilo que você imagina. Posso ir muito mais além. A corrida, ela te mostra isso. Bate o cansaço no meio do caminho, bate. Bate a dor de barriga. Sério? Sério. Hoje. Porque chega a durar com o tempo uma maratona, assim, uma corrida dessas longas. Eu sou perdido. Eu entendo bem. Então, assim, quem se dedica a fazer uma maratona, que tá ali treinando diariamente pra isso, não consegue fazer em duas horas e quinze, quarenta e dois quilômetros, noventa e cinco metros. Você corre quarenta e dois quilômetros? Não corri ainda. Qual o teu limite? Qual o teu recorde? Meu recorde foi vinte e cinco quilômetros. Eu corri quarenta e dois, mas só que ele foi fracionado, assim. Eu corri tantos quilômetros, parei. Não, eu digo diretão. Diretão foi vinte e cinco. Economizar a azul, hein, nessa mulher? Então, assim, agora eu sempre falo que a corrida, ela motiva a gente e é muito gratificante você estar numa prova, independente se você tá lá pra competir ou não. É você ter saúde, bem-estar. E eu falo que a corrida, ela faz bem pra alma, pro coração, você vive feliz. Você chega acabado, mas você tá ali com prazer. Por causa da endorfina, né? Não é um negócio assim? Você libera a endorfina e fica feliz. Sim, você fica feliz. Que nem a maratona. Eu pretendo fazer a minha maratona em três horas e quarenta. E de quantos quilômetros? Quarenta e dois centímetros. Porque eu quero lutar. Eu sempre falo assim, eu vou dar o meu melhor sempre na corrida. E eu quero dar o meu melhor porque eu quero pegar um índice pra correr uma maratona fora. Tá, está me contando aqui antes da gente começar o papo oficial aqui pra todo mundo ver e ouvir, que o que te dificultou o teu crescimento mais rápido foi você ter pego o Covid duas vezes e ter tido. Me conta isso aí, como é que foi? Porque você não contou essa parte. A gente falou que dificultou pra o... Desacelerou o processo. Você vai conseguir, mas desacelerou. Por quê? Como é que foi essa parada aí? Eu tive Covid duas vezes. Em agosto do ano passado. Então, vai fazer um ano agora, dia 12. Dessa primeira vez foi mais leve. Tive alguns sintomas, mas não precisei ficar internada, nada. A recuperação depois, pra voltar a correr, foi mais lenta também. Você teve alguma... Como é que fala? Nome? Não é feito colateral? Como é que é? Eu vou... Peraí que nós vamos ver a palavra. Qual que é? Não é feito colateral? Depois que... Sequela? Sequela. Sequela. Do primeiro Covid, não. Tá. Aí, beleza. Quando eu tava voltando ao meu ritmo normal na corrida, veio o Covid de novo e me derrubou. Esse me pegou. Esse me pegou. Então, eu tive falta de ar. Eu comecei com uma leve dor de garganta. Daí, fui já pro México, porque a dor no corpo tava terrível. E a cada dia, eu fui piorando. Daí, eu fiquei quatro dias sem comer. Não conseguia comer, eu só bebia líquido. E eu sentia muita dor no peito. Eu virava, eu respirava, me doía o peito. Aí, no dia 13 de março, nunca vou esquecer, porque foi um dia antes do meu aniversário. Minha filha esteve na minha casa e falou assim, mãe, tá tudo bem? Vim trazer um bolinho pra você. Eu falei, não. Daí, ela disse, então vamos pro hospital. Eu falei, não. Vou esperar mais um pouquinho. Aí, ela foi pra casa, eu liguei, filha, venha, porque eu não tô bem. Aí, fui pro hospital. Eu falo que Deus coloca anjos na vida da gente. Então, as pessoas que me atenderam no hospital, foi enviada por Deus mesmo. Aí, fiz exame. Eles me deixaram internada. Eu tava com embolia pulmonar. E 45% do meu pulmão foi atingido. Fiquei no oxigênio. Não precisei ficar entubada, graças a Deus. Mas foram três dias internada. E esses três dias, começa a passar um fio na sua cabeça. Será que eu vou voltar? Eu não tive covid, mas eu tive uma vez uma suspeita. Eu fiquei com... A sensação é muito... Passa na tua cabeça, é... Nada, muito ruim. Muito ruim. Então, você aprende também que... Você ficou três dias. Mas quanto tempo durou todo o processo da segunda vez? Eu fiquei no total 29 dias. 29 dias. É, em casa, desde que começou o processo, tudo. É porque daí eu tinha muita dor na parte das costas. Então, a falta de ar... Estava até eu falar. E daí eu pensava, não vou correr mais. Ai, meu Deus. E agora? Aí você pensa assim... Nossa, eu vou... Você pensa nos filhos, né? Se eu morrer, como que vai ficar? São grandes já? São adultos? Mas você... Faça um fio na sua cabeça. Então, pequenos detalhes... Você começa... Ver que há diferença. Às vezes uma briguinha aqui, uma discussãozinha ali... Ai, não falo com fulano por causa disso. Então, isso ali se torna pequeno. Então, eu falo assim... A gente tem que amar hoje. Pedir perdão hoje. Porque amanhã você não sabe se está aqui. Sim. Então, eu refleti muito sobre isso. Então, eu aprendi a reclamar menos e agradeço. Tá certo. Parabéns. Isso aí. E quando eu voltei... Daí, no dia 1º de abril... Eu fui fazer meu primeiro treino. Mas e aí? Como é que foi? A volta? Porque você ficou comprometido e teve sequela. Esse mês eu tenho que fazer o exame para ver se recuperou. Já vacinou? Tomei a primeira dose. Setembro será a segunda. É, já tomei as duas. É, muito bom, né? Porque eu peguei... Eu tomei a Coronavac. E é 21 dias só. Ah, daí já... Já consegui acelerar o prazo aí. O passo. E daí eu fui para o Baringuim, que é o lugar que eu amo correr. Eu falo que eu entro em sintonia com Deus. Comecei. Daí meu treinador falou assim... Rô... Vai todo dia com o treinador. Na realidade, ele monta meu treino. Ele fica no Baringuim na terça e quinta. Ah, entendi. E a gente faz o alongamento lá. Tudo tem que fazer. E começa a corrida. E que eu treino quatro dias na semana. Terça, quinta, sábado e domingo. E academia de terça a sexta. Daí ele assim... Vai com calma. Sinta teu corpo. Tô indo. Comecei. Então, trotei cem metros. Aquilo deu um desistema. E daí a falta de ar. E eu falei assim... Não, eu tenho que... Eu não posso... Forçar. Porque... Eu tô voltando do Covid. Então, eu tenho que saber o meu limite. Você pegou Covid como? Deixa eu só voltar aqui. Como é que você acha que você pegou? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Como é que você... Você pegou correndo? A gente cuida bastante. Mas finais de semana, às vezes, a gente treina com amigos. Ah, entendi. E a gente tava em quatro pessoas. Ah, um deles tava. Um deles tava, não sabia. Daí, quando ela... Eu passo mal, fez o teste. Ela falou e eu fui aprender. Mas tudo tem um porquê na vida, né? A gente tá ali, né? Eu falo que a gente não foi imprudente. Que a gente tomou os devidos cuidados. Né? Porque na pandemia, muitas pessoas pararam de treinar. E tem pessoas que entraram em depressão devido a isso. Então, muitas pessoas resolveram continuar. Se cuidando, mas você tem o risco. Mas você não corre de máscara, né? Corro de máscara. Mesmo agora com a sequela da Covid? É, depende do treino, eu tiro. Eu mal subo essa escada de máscara. É, depende do treino, eu tiro. Mas eu já corri 16 quilômetros com máscara. É, é o costume, né? O hábito. Mas tem treino, depende da força que você... Não tem como, né? Não tem como. Tá, mas voltando. Você correu, sei lá, 100 metros. E azedou. Voltei a caminhar. Mas dei a volta no parque de 5 quilômetros. Daí tentava mais um pouquinho, parava. E daí cada treino eu fui aumentando um pouquinho. Colocando a velocidade. Eu vou lá com ela correr. Ela vai falar, você teve Covid, né? E correu só 50 metros. Mas no começo é assim mesmo, né? A gente tem dificuldade. Que nem você vai começar a correr. Você não vai correr 100 metros direto. Gina, se eu atravessar a rua correndo é o máximo. Você vai começar caminhando. É, caminhar é legal. Você vai colocando a corridinha aos pouquinhos. E assim vai. Aí você vai vendo. Opo, hoje eu consigo correr um pouco mais. Sim. Então vou colocar um pouco mais a corrida. E assim você vai evoluindo na corrida. Como a gente evoluiu. Aí como é que foi essa retomada aí? Aí eu comecei a correr forte agora a partir do mês de junho. Passou um tempo, hein? Passou um tempo. Então agora que eu tô voltando no meu ritmo. Fiz uma prova em Floripa no dia 2 de agosto. Foi muito emocionante. É uma volta que... A corrida é a volta do protocolo das corridas. É de Floripa. Então tem toda a segurança, distanciamento. Sai em ondas. Não tá aquela muvuca toda que a gente sente falta. Mas eu fiz um tempo muito bom. E é um tempo que eu queria. Não deu os 5 quilômetros certo. Mas eu fiz em 19 minutos e 32. Deu 4,780 metros. Então foi uma vitória muito grande. E tá ali. É a minha superação, né? Entendi. Que você voltar às corridas. Qual que é o teu objetivo? Você deve ter um objetivo. Onde é que você quer chegar? Onde é que você quer chegar com essa... Nessa mania de Forrest Gump? Eu falo assim. Eu não tenho mais idade pra estar numa... Uma maratona oficial, né? Então, mas o meu objetivo é fazer uma maratona e fazer bem feita. E fazer uma maratona fora. Que eu acho que deve ser muito gratificante se você tá em outro país. Correndo uma maratona. E eu falo assim. Se o troféu vir, é o resultado. Mas se ele não vir, eu tô feliz por ter concluído uma prova. E agora eu tenho um desafio. Que é, no dia 2 de outubro, eu vou fazer a Serra do Rio do Rastro. Não sei se alguém conhece. Eu não sei. Eu não tenho nem ideia. O que que é isso? Conta aí. 20 quilômetros de subida. Ah, não. Você tá maluca. Você tá maluca. Vai ser uma prova desafiadora. Ela fica em Santa Catarina, essa serra do Rio do Rastro. Então, quem não conhece, dá uma pesquisadinha lá. Vai ser um desafio muito grande. Com certeza vai ter muita emoção. Claro que vai ter emoção. Vai ter uma ambulância subindo o morro lá com desfibriladora torto e direito. Tá maluco. E você tem um trabalho até aqui? Eu dê uma olhada. Você tem um trabalho bem legal na rede social. Como é que é, Estel? O que te motiva a ir lá falar? Qual que é a tua inspiração? Olha, o que me motiva é saber que tem pessoas que me seguem, que são sedentárias também, que não fazem atividade física, que estão lá olhando o meu Instagram e falando assim, Cara, a Rô, ela motiva a gente. Vou começar a correr. Vou começar a caminhar. Vou fazer uma atividade física. E você recebe mensagem, assim, de pessoas que você não tem nem noção que você tá ali e tá incentivando. Nossa, a Rô, você trabalha à noite e vai treinar. Eu falei, gente, é a mesma coisa que vocês trabalharem durante o dia e treinar no final da tarde. Eles falam, ah, mas o sono não é o mesmo. Não é o mesmo. Não, não deve ser igual. Mas quando você tem um foco, uma determinação, você quer ter saúde, é, isso aí é pequeno. Qual foi a... Tá, se você já era uma mulher saudável, sedentária, mas saudável. Não bebia, não fumava. Mas comia tudo errado, né? Ah, tá. Você era... Bom, de sair não é, porque você trabalha nos horários de festa. É. No máximo que você conseguiria é um churrasco de domingo da família. Nem a família, porque a minha família não mora aqui, né? Nossa! A minha família é toda de Santa Catarina. Então, é... Eu aqui, sou eu e minhas filhas agora, né? É isso que eu entendi. Suas filhas não moram com você. Só uma. Ah, só uma. A outra já é casada, aham. Só mora comigo. É, tá vendo? Correr faz bem. Nunca me olharia pra essa mulher e falar que ela tem uma filha casada. É, a gente também, né? Mas isso aqui a gente dá um jeito depois, com Botox. Mas a corrida não envelhece, gente. A corrida, ela revigora a gente. Tá com certeza, né? É saudável. E aí, você partiu da... Eu me perdi no meu raciocínio. O que eu tava falando? É, de festa, balada. Ah, tá. Então, você tinha... Apesar de ter sido saudável, é... O que melhorou na tua história, no teu dia-a-dia? Porque deve ter dado uma melhora. Ah, com certeza. Eu sou... Porque eu, se eu começo uma vida dessa, eu vou sentir muito. Eu sei que vai ter uma mudança. Eu mudo todo um comportamento. Eu sei que eu vou ter uma mudança absurda. Agora, pra você que já tava mais ou menos ok, o que mudou? Claro, o que mudou... Eu sou outra pessoa, o mais feliz. Tá. Eu falo que a corrida, ela transformou de dentro pra fora. A rua antes era uma pessoa... Tristinha. Tá moada. Tá moada. Hoje não. Hoje ela... Se ela tem que sair 5 horas, 4 horas da manhã pra treinar, vai feliz. Volta feliz. A saúde, né? Por mais que eu não tinha vício de bebida, esses negócios, a alimentação era um pouco desequilibrada. Desequilibrada. Isso, desequilibrada. Mas a gente consegue resolver isso. E... Eu... Eu vivo... Mas dormiu melhor? Respira melhor? O que que mudou? Eu quero saber se você sentiu fisicamente, além de você ficar feliz. Cara, pra mim, eu durmo melhor. É... Eu tenho mais disposição. Teve alguma mudança física? Não, porque eu sempre fui... Eu emagreci um pouco mais. Uhum. Mas eu sempre fui magrinha, assim, né? Mas eu acho que a mudança do corpo, tipo, com a musculação, também melhora um pouco. E isso te deixa mais refigorado. Eu acho que a minha mudança é mais a felicidade. Era mais interna. Interna. Mais mental do que física. Mas eu sou uma pessoa de bem profissional. Nossa, que difícil. Você não tinha muita motivação pra ir. Porque, geralmente, alguém que tem essa mudança ou tá fora do peso, tá insatisfeito com o corpo, ou tá com uma vida sedentária que você começa a falar, tá pesando. Tá pesando. Que nem, ah, eu realmente, se eu subir aqui a padrancheta, eu começo a ficar... Isso vai ficar difícil. Isso que você começa a pesar. Eu fico olhando, eu tô ficando um velho detonado. Eu não quero ficar um velho detonado. Só pra quem é sedentário também, por mais que, né, ah, não tá acima do peso, também é dificultoso, né? Você tem a dificuldade de começar, de fazer o treino. Ah, vai correr ali um pouquinho, você já cansa. Então, com isso, com o tempo, a gente vai evoluindo. Tá, e não se começa correndo feito um louco, né? Não. Nem pode, né? Nem pode. Tem que ver se você está bem de saúde, né? Parte de coração, fazer todos os exames. Os exames, né? Caminhar, qualquer um pode. Qualquer um pode, né? Você, ah, põe um tênis, vai caminhar. Ah, vou começar a dar uma corridinha de leque. Tranquilo também. Agora, se você quer evoluir mais, você precisa ter todo o acompanhamento, né? Então, você tem um piripaque lá e morre. Ah, eu comecei a correr. Ah, não, não dá pra sair louco. Não dá. Então, tem todo o processo, né? Eu comecei, eu comprei até um smartwatch. Eu falei, ah, agora eu vou comprar tênis. Eu falei, agora eu vou... A gente estava aqui, acho que foi antes da pandemia. Acho que foi antes da pandemia. Eu cheguei... Foi, foi antes da pandemia. Aí, eu falei, ah, agora eu vou mudar, vou caminhar. Mas eu estava bem magro. Falei um smartwatch, foi medir coração, quilômetros. Cheio de frescura. Porque eu fui me incentivando por esses gatilhos emocionais, mentais, né? Um reloginho, um tênis novo. Você vai falar, pô... Eu caminhei dois dias, um dia sim, um dia não. Caminhei cinco quilômetros. Eu achei também... Por isso que eu entendi aquela parada da... Eu não morri. Achei que eu não ia aguentar... Mas conseguiu. Mas consegui. Como eu moro ali no Boqueira, não tenho o exército. Poxa, eu treino lá, às vezes. Ah, é? Ah, vou lá. Vou levar você para treinar lá, então. Poxa, agora me perfeito. Porque o barriguinho tinha desculpa de morar longe. Eu moro bem pertinho de você, então. Ah, é? Vizinha. Acho que somos vizinhos. Eu moro perto do Jacomar, ali, do Apolo Setúbal. Moro na David Tauser. Pertinho. Pertinho. Puta, vai me pegar. Agora vai ter que treinar comigo. Nossa. Agora vai entrar no eixo. Comigo e com o Fábio junto. Nossa senhora. Vamos fazer a transformação antes e depois. Antes e depois da transformação. Vai fazer um marketing para essa galera. Ou não. Eu vou acabar com eles. Não, ele vai... Fica top. E aí eu fiz lá, fazendo no... É cinco quilômetros lá, né? Tá, quatro quilômetros em volta do quartel. Quatro? Depende se você pega outro atalho, né? Mas em volta do quartel ali... Não, a volta completinha. Quatro quilômetros. Eu pensei que eu tinha feito cinco. Não, tá bom. É da... A volta dá cinco quilômetros. Eu vi no reloginho, dá cinco quilômetros. Agora me desmotaverão. Não vai me motivar. Não, vou motivar. Não, a volta dá cinco quilômetros, gente. Dá cinco quilômetros. Dá cinco quilômetros. Andando devagar dá cinco quilômetros. Andando rápido dá quatro. Dá quatro. E aí você... A tua família é toda em Floripa. Quando é que você partiu para cá? Quando é que foi a tua mudança para Curitiba? E por quê? Para saber o porquê. É porque você morava em Balneário, você estava falando antes. Eu morava... Eu sou de Camboriú. Eu não acho lá o máximo, não. Desculpa. Acho muito abarrotada. Eu amo aquela cidade. Muito pequena. É pequena. E muito caos. Turístico, né? É turístico. Não é feia. Mas é muito... É. Está difícil. Está pesado ali. Está pesado. Porque eu morei em Bombinhas. Então eu não ia em temporada lá. Eu morei em Bombinhas um ano. Por isso que quando eu ia a Balneário, eu comprei uma coisa que não tinha em Bombinhas. E... Puta trânsito. Onde estacionar? É estresse. Tá? É chatão, assim. Então eu tinha um pouco... Por isso que quando eu pôo para lá, eu venho correndo já. De Camboriú para Balneário. Balneário conhece, óbvio. Conheço. Conheço algumas coisas lá. Imagino, né? Aí, como é que foi a tua vinda? Quando e por quê? Eu conheci meu ex-marido. Daí na época... Daqui. Ele é daqui. Aham. E na época... Daí eu falei, ah, vamos juntar os trapos. Ah, se o cara foi tirar férias em Balneário, conheceu ela, já casou. Aí eu vim embora para cá. Eu fiquei casada há 23 anos. Então você já mora todo esse tempo aqui? Faz, aham. Vai fazer 25 anos que eu moro aqui. Ah, já é Curitiba. Aham. Por isso que eu quase nem falo mais Catarina, né? Só falo cantadinho quando eu vou para lá. Daí eu casei. Aí tenho duas filhas. E vai fazer dois anos que eu me separei. Então a minha trajetória aqui... Então você veio por causa do casamento. Do relacionamento. Aí... Só que eu falo assim, que o casamento você tem que regar todo dia. Mas você ficou casada há 23 anos. É um casamento de sucesso que durou 23 anos. Foi bom enquanto durou, né? Casamento fracassado é um ano, um ano e meio. Casamento de 22 anos é um casamento que deu boa. Deu boa, aham. E quando não dá mais certo, cada um segue a vida. E daí foi aonde que a corrida ainda me motivou cada vez mais. Então você veio de um processo de divórcio. Você estava... Provavelmente... Agora eu vou pegar na emoção dela. Estava lá deprimida. Porque divórcio, por mais que você... 22 anos... Meu, você estava de saco cheio do teu marido, mas... É um divórcio. É um divórcio. Você tem o costume, você tem os hábitos. É difícil, né? E eu já estava na corrida, né? Ah, você já estava? Já estava. Ah, tá. Eu associei que o divórcio tinha também virado um motivador. Não, eu já estava na corrida, mas só que eu não tive o apoio que eu precisava dele. Então, eu ia para a corrida, voltava e ficava por isso mesmo. E depois disso, do divórcio, daí que eu me motivei mais ainda para a corrida, que é o que me move. Ah, que legal. E por que quando você... Tudo bem. É óbvio que todo esse tempo aqui em Curitiba, em nenhum momento quando teve essa mudança da tua vida, do divórcio e tudo, você não pensou em ir voltar para a balneária. Não. Eu gosto muito aqui de Curitiba. É bom, né? Eu sou de São Paulo. Todo mundo aqui já sabe, mas eu sou de São Paulo. Eu moro aqui em 4 anos, não troco isso aqui por nada. Mas que as pessoas, às vezes, são meio abugentas, digamos assim. Porque, né? Não é que seja abugento, são meio fechados. Eu, como Catarina, dou oi para todo mundo, dou bom dia para todo mundo. Às vezes as pessoas não respondem. Mas tudo bem. É normal. Você fez a sua parte. Quando eu cheguei aqui, eu estranhava muito isso. Porque em São Paulo, você entra numa farmácia, chega lá. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. Você entra e eu sou, sei lá, muito... Meio boa praça. Ah, converso, converso, dou bom dia para todo mundo. E aí, aqui, eu comecei a... Eu entrava, bom dia, pessoal. E me ignorava. Você quer? Bom dia. Dorflex, tá. E aí, isso me incomodava bastante no começo. Depois, eu... O tio meu me falou uma vez, porque eu já morei em Bominhas, eu já morei em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu já morei fora São Paulo. Tentei morar... Eu não gosto de São Paulo, então eu tentei escapar várias vezes, mas não rolava e eu tinha que voltar. É difícil, né? Você se adaptar. Mas uma coisa que um tio meu falou muitos anos atrás, eu era moleque, falou pra mim. Você não vai numa tribo de índio que é que eles coloquem roupa, se comportem como você. Você se adapta ao lugar. Não, o lugar se adapta a você. Então, eu tenho isso na minha cabeça toda vez que eu fui morar. Quando eu morei no Rio Grande do Norte, não teve como se adaptar. É lindo, é maravilhoso, mas a cultura é muito gritante. A cultura do Nordeste é muito gritante da região Sul. É ruim. Mas tem um jeito deles. Legal. Só que, pra um paulista acelerado, você não se adapta. Não se adapta. Natal, pô... Na época que eu morei lá, eles... Na hora do almoço, fecha até os restaurantes. Assim, é muito engraçado. Porque fecha tudo. É muito pra cá. O ritmo é muito devagar. Sabe? Tem uma questão cultural. Vivido turismo. Então, as pessoas não são muito amigáveis. Parecem amigáveis, mas não são. Lá é o contrário. É o oposto aqui. Lá, você vai no mercado. Você cruzou uma pessoa. Fala, sabe onde é o café? Comprador. Não trabalha lá. A pessoa te pega na mão e te leva até o café. Que é o carisma do lugar que vive do turismo. Então, eles são calorosos. Mas, assim, tem sempre um por trás. Entendeu? Tem sempre um por trás. Um porquê ali, né? Tem sempre um porquê. Porque é cultural do turista. Então, ele te trata bem ali. Mas, se você vira morador, já muda essa história. Você já não é mais um turista. Você é um que está incomodando. Foi o que eu senti. Não quero generalizar. Aqui é o oposto. Aqui, você, as pessoas não são. E aqui não é turístico. Mas, quando você começa a se... Eu gosto dessa linha do Curitibano. Porque parece estranho. Ele é fechado. Mas, quando ele é teu amigo, ele é teu amigo de verdade. Ele é acolhedor. Ele é acolhedor de verdade. Ele é amigo. Ele é seletivo com quem ele se relaciona. Isso é muito legal. Então, não tenho muitos amigos aqui em Curitiba até hoje. Mas, os que eu tenho valem ouro. Então, eu prefiro. São Paulo, pra você ter uma ideia. Eu sou diretor de TV. Eu conheço Deus e o planeta em São Paulo. Era até conhecido. Desde que eu mudei. Eu fui pra Bombinhas, depois pra cá. Já tem seis anos, quase. Só duas pessoas, dois amigos, me mandaram mensagem mesmo. Perguntando como é que eu estou. O resto, nunca mais eu falei. É uma amizade instantânea. Não tem valor. Mas, eu falo. Esses são os verdadeiros amigos, né? Você pode contar a hora que você precisa. Aqui, tem amigo que eu deixo de falar um tempo. Daqui a pouco, eu falo. Você está vivo, cara? Eu falo. Estranho. Eu não estou nem acostumado ainda. Eu quero. Eu estou abandonada. É, mas isso eu falo. Eu também. Eu tenho poucos amigos aqui. Mas, o que eu tenho, eles são deles. E, o que eu posso contar com eles? Eu espero em viagem. Principalmente agora, quando eu tive o Covid, aí, teve pessoas assim, que eu pensava, nossa, essa pessoa me mandou mensagem. Então, eu sei que eu posso contar com ela. Então, isso é muito gratificante. E, tirando essa tua rotina punk aí, de trabalho e os treinos, qual que é o teu, onde é que você frequenta? Vai me dizer, ah, quando eu não estou correndo, eu vou no Parque Barigui ler um livro. Gente, eu vivo a corrida. Tá, você não vai mais nada. Você não come num restaurante? Não, eu... Mais ou menos. Não sou muito de restaurante também. Eu falo pra você, eu gosto de hamburgueria. Então, quando eu tenho vontade, eu vou com uma hamburgueria. Tem uma ali perto de onde a gente mora, que eu sou fã. Qual? Burger Bar. Bem legal. Deixa eu ver se eu já... Tem musiquinha ao vivo. É, porque esses aí me levaram no lugar. Uma hora eu não vou falar o nome aqui, porque eu vou falar. Uma hora eu vou falar, porque eu fiquei com a raiva da porra. Me levaram naquele tal do Mr. Hop. Vou falar, foda-se. Pô, me serviram o chop e o copo de plástico. Ah, não, daí não dá, né? Ah, não é de fuder. Pra quem toma chop, né? Não, você tá louco. Você tá maluco. Não, desculpa. Ô, Mr. Hop. Vamos agilizar. Você já foi elogiado aqui. Já foi elogiado aqui por convidado. Mas não dá. Copo de plástico é... Não, uísque no copo de plástico. Tudo é no copo de plástico. Não, não dá, amigo. Não dá. É, ó, no meio ambiente, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. E qual que é esse aí que você falou? Esse burger bar, ele fica... Lembra a bagose que tinha ali? Não, peraí. Não, não. Sou perdido. Eu mal sei o nome da minha rua. Francisco Derosso. Peraí, deixa eu... Derosso, Derosso. Ah, tá, tá. Derosso. Onde tem o Shop Sport. Isso. Passando o Shop Sport, antes do colégio Francisco Derosso. Caguei o microfone, né? Eu bati sem querer. Cagou. E aí? Fica ali na Francisco Derosso. É um chinete muito... Um barzinho muito bacana, assim. Serve um hambúrguer com a maionese sensacional. Isso. Por que você não me convidou pra ir lá? Não pra correr. A gente pode correr... Não. Comer, depois correr. No dia seguinte. No dia seguinte. Ele perde as calorias que comeu do hambúrguer. Então, fechou. Aí você toma o seu shopping e eu tomo o meu suco de laranja. Pelo menos ela sai de casa. Pelo menos você já indicou o lugar aqui. Porque eu sempre peço uma indicação do lugar. Você já indicou o lugar. Cara, é sensacional. Eu sou apaixonada por eles. É artesanal. Muito bom. E... Gosse pra praia. Aí, tá vendo como devagarzinho você vai arrancando? Sou. Vamos lá. Praia ou campo? Praia. É pelo campo. Mas tá. O campo também é bom. Mas a praia... Pra você correr é maravilhosa. Aí, talvez você tinha que estar... Sem correr. Vamos subir o Morro da Rainha lá. Nossa. Eu morei em Bombisa e eu não subi naquele... Como é que é o nome? Teleférico? Não. Se tivesse, eu teria ido. Porque é um elevador. Aquele que é... Todo mundo sobe. Morro do... É macaco, é isso? Morro do macaco. Morro do macaco. Nunca fui também. Não, eu tive uma amiga lá que é a dona dessas... Que faziam trilha. Guias. Vamos, 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 vamos. Quando ela me contou o processo, eu falei... Que pau é que eu vou. Nem a pau. Tem foto no Google. E um lugar bom também que eu fui. Eu fiz o meu aniversário antes da pandemia. Fá de rock café. Esse eu sou louco pra ir. Cara, muito top. Eu fiquei pouco tempo que eu tinha que trabalhar. Não é como a memória do aniversário vazei. Mas é um lugar muito aconchegante. Família. Você leva crianças. Então, muito gostoso também. Eu tenho... Esses dias eu estava falando com vocês, né? Do hard rock. Eu tinha esquecido... Saiu quando você... Pra cá, fiquei sabendo que não tinha... Passei uma vez, achei uma... Passei de carro rápido, achei legal. E eu esqueci da existência do hard rock. Esqueci. Nem lembrava. Esses dias eu parei o carro bem na porta. Aí eu fiquei parado olhando. Muito bacana. Nossa, que lugar legal. Se eu estava trabalhando, eu estava em reunião. Não dava pra eu ir. Mas ao mesmo tempo, como você fala... Isso deve ser caro pra caramba. E eles me falaram que não é super caro. E muito gostoso, né? Eu vou. Bom demais. Ok, eu vou conhecer. Esse eu tenho que conhecer. A indicação... Não... Você sabe que não tinha... Toda vez eu faço a indicação, não tinha rolado hard rock. Nossa, é muito bacana. Eu tô louco pra conhecer. A hora que voltar tudo aí, a gente vai marcar um... Não, lá o... Festeira. Festeira no hard rock. Eu acho que é mais fácil eu te levar pra vida da bagunça. Não, eu vou levar você pra corrida. Oxi. Vamos ver. Vai, aos pouquinhos vai. Seis meses depois. Tá ela com o copo de uísque, deprimida de novo. Eu acho que não, hein? Eu acho que essa bebida aí não pega, não. Experiência que vem de... De tempo. Quanto tempo? É. Quanto tempo, Lolo? A gente já tá aqui. Quarenta? Ah, então dá pra eu puxar mais a história dela. Vamos lá, na praia. O que você gosta de fazer na praia? Sem você correr. Pelo amor de Deus, não vamos falar mais de corrida. Pensa uma pessoa que gosta de praia, mas não gosta do mar. Eu não gosto nem de pisar na areia. Eu gosto de ficar sentadinha com esse movimento. Isso é legal. Balança. Se você tem uma sintonia boa com Deus ali, pensar um pouco na vida, é o que eu gosto de fazer. Ele sentadinho lá de boa. Sabe que uma das... Todo mundo tem aquele sonho. Qual é o sonho? Não sei o quê. Onde você quer morar? Eu sempre falo. Eu quero morar na praia. Morar na praia. Pois eu fui morar em Bobias na praia. E por azar do destino, eu morei de frente pro mar. No primeiro andar de um prédio. Ah, delícia. Eu também achava o máximo. Morava num puta pé. Então, porque minha família tem vários imóveis lá de locação. Então, eu morava num dos imóveis da minha família. E era um puta apartamento legal de frente pra praia. E eu falei, nossa, que vida de rei que eu vou levar aqui. Eu não ia na praia. Só atravessar a rua. Eu não ia na praia. Minha casa vivia cheia de areia. Tinha que varrer o tempo inteiro. Um inferno. Eu peguei uma raiva de areia. Eu não consigo pisar na areia mais. Por que você não gosta da areia? Agora eu não gosto mais. Porque eu acordava com ela na minha cama. É horrível. É desesperador. E aí eu ainda falo, quer morar na praia, não mora de frente. Porque é horrível. Muita marezinha, ferruja as coisas. Todo esse sonho. Depois eu mudei pra uma casa mais afastada. Aí ficou bem legal. Então, olha aqui, eu fui, eu morei em Mombinhas um ano, certinho. E três vezes, né? Eu pisei na areia três vezes. Falei de frente. Não tinha quiosque em Mombinhas. E eu, eu falo pra você. É sério, não é porque não tinha quiosque. Ah, não tinha lá pra tomar uma beira, né? É. Daí fica chato. Porque o meu, porque assim, ó. São Paulo, você pega as praias do litoral de São Paulo. Todas. Tem primeiro, um do lado do outro, assim, o calçadão. Muito quiosque. Todo quiosque. Serve tudo. Um guarda-sol. Sem sofrer. Fica torrando lá. Milanesa. Muito quiosque. Aí vem areia. Aí o mar. Então, eu não chegava na areia. Eu estacionava ali no quiosque. Aqui eu fico sombrinha. Eu vou me cagar de areia. Tem banheiro. Não, é. Vai pra praia e não quer sujar o pezinho de areia. Não quer sujar o pezinho. Não, eu quero ficar na praia. Comer um peixinho. Praia pra mim é. Cerveja, chope e visual. E visual. E visual. Eu gosto de campo por isso. Porque tem o visual. Eu gosto. Claro. Um lugar bacana. Que tem papéis de árvores. E aí eu fico horas olhando. E vai me dando essa sensação de contato com Deus. Não sou tão zoado assim. Eu te avisei que eu era várzea antes de gravar, né? E agora eu perdi. E eu falo pra você que futuramente eu pretendo voltar pra... Pra Camboriú. Pra Camboriú. Fala pra minha irmã. Você que me aguenta e quando eu vim pra cá que eu vou levar você pra correr. Ah, é uma cidade que eu gosto, que eu amo. Tá lá. Eu falo assim. Nossa, se eu estivesse lá eu treinava todo dia na beira-marca. Você tem vontade então de voltar? Eu tenho. Mas em que momento assim? Acho que é a hora que eu me aposentar. Porque eu vou estar velhinha correndo. Se Deus quiser. Se Ele me permitir. Me der saúde. Eu vou estar lá com 80 anos, 90 anos. E agora pra gente já ir pra retinha final aqui do papo. E o que você mais gosta aqui em Curitiba? Não vai me falar o Parque Barigui. Pelo amor de Deus. Sem ser o Parque Barigui... O que você mais gosta da organização, do trânsito? Pode falar o Parque Barigui. Vai, fala o Parque Barigui. Ah, o que eu mais gosto é o Parque Barigui. Sem dúvida. E quando eu vou estar as corridas de rua... Mas eu acho que é uma cidade que tem bastante trânsito. Tem, mas é organizado também. As pessoas às vezes são meio estressadas, mas faz parte do trânsito. Mas é uma cidade acolhedora também. Fora que ela é linda, né? Tirando o Parque Barigui. Tem o Jardim Botânico. Como é que você não faz turismo? Você é agorofóbica? Só fica em casa? Mas eu preciso conhecer um pouco mais, porque eu não conheço muitas coisas aqui. Sabe, então, é a mesma coisa que eu tenho. Por isso que eu pergunto a indicação. Eu tenho uma brincadeira aqui que com 50 episódios eu vou rodar todos os restaurantes que as pessoas falarem. E indicarem aqui. Alguns eu já fui, alguns eu já conheço. Mas eu vou fazer essa brincadeira de rodar. Vou gravar, sei lá. Vou fazer alguma ação. Mas eu sou um cara que, eu cheguei aqui, eu estou te sacaneando, mas eu cheguei aqui e já comecei a trabalhar muito. Montei a produtora, comecei a trabalhar. E eu não faço muito turismo. Porque eu não tinha muito amigo, é muito... Fiquei muito nessa questão também. Meio sozinho. Fiquei batendo o microfone. Meio sozinho, então eu não me animava. Então eu sou ainda um turista aqui. Eu não conheço quase nada. Tem bastantes lugares, né? Tem bastantes lugares. Eu não conheço. Eu preciso fazer aquele ônibus que tem dois andares e fazer um city tour. Porque eu não conheço nada. Mas adoro aqui. Adoro. Mas eu não conheço os lugares turísticos. Muitos restaurantes famosos eu não conheço. Bares. Eu não conheço muito, não. Obrigadão. Agradeço. Foi o nosso papo. Gostei muito. Já me catou na curva aqui. E vamos treinar aí comigo. Mas tem que ter hambúrguer. Vamos para o Bariguí. Tem que ter hambúrguer. A gente vai comer hambúrguer. Podemos começar no... Em perto de casa. Sim, a gente começa no quartel. No quartel. Mais perto da hambúrgueria. Perto em tudo. Se ajeita ali no caminho. Deixa eu combinar. E assim, eu falo para as pessoas que querem começar uma atividade física, comece. Eu sempre falo assim, que você é o seu maior incentivador. Você sabe que eu, de vez em quando, eu vou dormir e fico com isso. Vamos lá. Acordar. Vamos lá. Ah, cara. Acordar. Eu vou passar mesmo. Mas é, o segredo é assim, ó. Não, amanhã eu vou fazer uma caminhada. Coloco o celular para despertar lá. Deu horário, levanto e vai. Sábado eu acordei quatro horas da manhã. Fiquei para a Graciosa treinar na Graciosa. Mas não importa se está chovendo, se tem sol, você vai. Você vai com prazer. Corri aquela serra lá, me matando. Eu não estava com o tênis apropriado, mas fiz lá meus 22 km. Desci e subi a serra. Domingos estava no Bariguim novamente, com uma amiga minha, que ela foi fazer uma maratona no Bariguim. Corri 24 km. Mas no outro dia eu não estava andando direito, que faz parte do processo. Mas é, você se sente realizada, se sente feliz naquilo que você faz. Vamos ver se ela me convence. Vamos ver se ela me convence. E faça sempre o seu melhor nas condições que você tem. Você arruma um jeitinho e você consegue fazer. E a corrida é isso. Tá, vai começar indo da porta da minha casa até o portão do condomínio e voltar. Isso. Aí depois eu vou aumentando. A gente vai aumentando aos pouquinhos. Daí a gente vai começar caminhando e trotando em volta do quartel. Vamos chegar lá. Ah, eu não contei. A primeira vez que eu fui correr, caminhar no quartel, 5 km. 5 km. Eu terminei. O que eu fiz? Terminei a corrida. Onde eu terminei? Bem no ponto que eu terminei. Eu li de um bar. Falei, nossa, uma cerveja gelada agora vai cair tão bem. Eu estou tão sem culpa. Tomei a cerveja gelada. Pois. Missão cumprida. Equilíbrio. Equilíbrio. Tá vendo? É o equilíbrio. Isso que vale a pena. Obrigadão, Rô. Obrigada. Eu que agradeço. Gratidão. É o equilíbrio. E aí, você tem o equilíbrio. E aí, você tem o equilíbrio. E aí, você tem o equilíbrio.